Música 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 Deus em toda graça Deus em toda consolação Deus em todo o governo Deus em toda unção 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 O Senhor foi até a casa para ser o Belenita. Através do teu filho, Samuel, ordenaste-me para que Jessé o Belenita pudesse levantar os filhos de Jessé. Samuel pudesse levantar os filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel. Assim foi levantado Davi. Senhor, tu escolheste meu pai. O filho da Ana, mesmo quando o Belenita tinha dez filhos, nenhum dos filhos de Belenita se tornou o profeta e o sacerdote de Israel. Mas, meu Deus amado, foi aquele menino que o Senhor deu na Ana e se tornou, meu Deus amado, o profeta de Israel. Senhor, vença sobre o teu filho a tua graça. O manto da tua graça vença sobre o teatro. O manto da tua moção vença sobre as tropas. O manto do teu poder vença sobre as tropas. O manto da tua moção vença sobre as tropas. para curar os doentes, para ressuscitar os mortos, para ressuscitar os mortos, a unção de defesa sobre vocês. A unção de defesa sobre vocês, a unção de defesa sobre vocês, a unção de defesa sobre vocês! Para trazer este 30 dólares, este bairro todo, Obrigado.